Olá, então essa é a quarta troca desse experimento do kefir de água e dá pra ver ali que o grãozinho que ontem parecia que estava um pouco maior realmente ele começou a crescer o tamanho desse grão e dá pra ver ali ele boiando, então já é um sinal de fermentação agora no vídeo eu vou coar e vou preparar a troca desse quarto dia então eu dei uma agitada ali no frasco e na hora que eu despejei na peneira já dá pra ver que tem, que ele além de crescer, ele já começou a fragmentar ou seja, já começou a multiplicação, porque a multiplicação do kefir de água ela meio que se dá por fragmentos, então os grãos vão se quebrando em pedaços e esses pedaços vão crescendo em camadas, aumentando dá pra ver no fundo que tem como se fosse uma poeirinha que assentou no fundo então essa poeira que assentou no fundo são impurezas do mascavo e aí eu decidi fazer nesse novo preparo, além de utilizar o mascavo eu vou utilizar uma mistura de açúcar cristal também pra não utilizar muito mascavo e tentar ter um meio um pouco mais límpido pra conseguir uma cultura mais límpida também então eu pego uma quantidade de açúcar, uma colher rasa, mais ou menos e coloco até mais um pouquinho, mas seria a quantidade de uma colherzinha dessa de café rasa e agora eu vou vir também com a ideia de colocar meia colher rasa de mascavo então eu tento pegar ali uma quantidade mas não necessariamente tem como ter precisão nessas medidas a água eu continuo ali um pouco mais de um dedo de altura de água nessa garrafinha e agora dissolver o açúcar e adicionar aí esse grão de kefir dá pra ver que tem uns fragmentoszinhos ali como se fosse um grãozinho bem pequenininho junto transferir tudo isso pra garrafinha e deixar fermentando eu não estou utilizando paninho ou papel toalha eu estou usando a própria tampa dessa garrafa essa não é uma tampa que veda então garante que caso produza algum gás na fermentação saia mas como anteriormente eu estava apenas com um grão de kefir a produção de gás seria mínima então nem faria diferença então eu estou dissolvendo ali e depois eu vou colocar pra fermentar e eu estou realizando as trocas a cada 24 horas lembrando que aqui no sul de Minas tem feito frio à noite e durante o dia já tem ficado uma temperatura, sim, normal então no quarto dia talvez no terceiro esse grão já tenha engordado como o pessoal fala na verdade o grão crescia um pouquinho mas no quarto dia já deu pra ver sinal de multiplicação e de fermentação então na hora que eu soltei ali o grão no kefir no líquido dá pra ver que esse grão maior ele está boiando eu vou tentar aproximar pra poder mostrar é um pouco difícil focar ali o meu celular não é muito bom mas eu vou tentar focar ali pra mostrar que esse grão maior ele está boiando e se ele está boiando provavelmente deve ter gás ou alguma bolha dentro dele como eu mostro ali então eu vou tentar pegar o cabo da colher e mostrar que tem como se fosse uma bolinha dentro do grão de kefir esse provavelmente vai ser um ponto onde vai fragmentar os micro-organismos vão continuar fermentando vão gerar mais gás ali dentro que vai formar mais bolinhas e naturalmente esse grão vai se quebrar ou vai se partir nesse ponto que tem essa bolha aí porque a bolha é um espaço vazio preenchido de ar então é isso que eu estava mostrando e aí quebrando ele vira dois grãos que vão começar a crescer e se multiplicar então no quarto dia eu já consegui ver a atividade do kefir eu já consegui ver a atividade do kefir então é isso que eu estou falando eu já consegui ver a atividade do kefir eu já consegui ver a atividade do kefir